Disse que vai recorrer. Não é causa fina, problema fina. É uma decisão que nos trouxe surpresa. Já o advogado de acusação promemorou a decisão do ministro. Mas a gente acabou, mas a gente acabou. Tem que fazer que acabou. A gente acabou agora. Não é nós agora, ele mora na cidade. É, eu sei disso. Tá vendo, nós estamos bonitos. Tá lindo, nós dois. Tô lindo. Tô lindo, meu bolso. Tô muito feliz com a doação do julgamento. Trazendo o mínimo de... Não, dinheiro. 15 aí, que deixou. Peraí que eu vou tirar.